Então vamos lá, vamos pro próximo Quem é o próximo? Vitória Lima Meu Deus Eu quero deixar claro que tudo que eu falei na semana passada No programa, não é contra a Vitória Não é isso Contra a Vitória especificamente Mas, a permanência da Vitória No programa passado Foi completamente injusta Foi, vamos ver agora Bom, vamos lá Vitória Lima Lindo coral 319 mil Visualizações, de novo Shirley Cavalhais Ela pegou a Shirley Cavalhais pra poder Cantar mesmo Terceira semana, 28.5 Isso pra mim É um problema Você acha fraqueza? Ah, lógico, claro Você fica sempre resgatando canções Do repertório de uma mesma cantora Isso é total Falta de ousadia Isso sim Falta de ousadia Eu até entendo Mas aí, o que que acontece? Ela tá tentando procurar ali o caminho dela É E ela encontrou na Shirley É, mas Eu espero, inclusive, que eu consiga E a música é boa, hein? Não, eu Conheço a música Eu espero, inclusive, que eu consiga entender o que a Vitória tá cantando Vamos lá Pegou no pé Vitória, dá uma ligada pro Matias Aí você vai ver o que que é pegar no pé Não, não, tá aí Olha aí Ela é popular, né? É o povo, né? É o povo, né? É esse grande coral Eu estou indo Estou ensaiando Me preparando Oi Opa Opa Faltou, faltou Faltou nota aí Ela tá cantando em hebraico novamente, né? Eu estou entendendo tudo Você tem que tirar a cera do ouvido Hã? Tem que tirar a cera do ouvido Hã? Eu vou cantar naquele lindo coral Quem é que vai cantar naquele coral Eu vou cantar naquele lindo coral Você também vai cantar Eu vou cantar naquele lindo coral Quem é que vai cantar naquele coral Opa De novo? De novo Tá faltando fôlego, hein? Isso aí é Não, faltando fôlego O receio de atingir a nota De atingir a nota? De não atingir a nota Ah Receio de não atingir Pode ser, pode ser Você vem subindo a montanha Chega uma hora que você fala Hum, não vai dar Vou voltar Ela tá com mais dinâmica Mas tá melhor do que a semana passada Até porque não dá pra piorar, né? Eu vou cantar naquele lindo coral Você também vai cantar Eu vou cantar naquele lindo coral Quem é que vai cantar naquele coral Eu vou cantar naquele lindo coral Você também vai cantar Oh! Ah, oh Eu vou cantar Eu vou cantar Eu vou cantar Lindo, lindo coral Lindo, lindo coral Lindo, lindo coral Ela tem uns iodos que ela faz na música, bem eu gosto. É uma música popular, né? Eu vou cantar naquele lindo coral Quem é que vai cantar naquele coral Quem é que vai cantar naquele coral Você também vai cantar Ah, eu gostei. Ah, não precisava. É, mas eu achei bom, achei bom. Pô, tá doido? Foi talvez a apresentação menos gritada dela Pra você ter uma ideia de como ela gritou nas outras Mesmo nessa aqui, ela mostrou um comedimento Aliás, a música pede isso, né? É, mas eu acho que é uma questão cultural Cantor de igreja, cantor de púlpito, ele tá lá na igreja Às vezes, você sabe como é O cantor de igreja, cantor de igreja, todos são Todos que estão aí no programa cantam nas suas igrejas Eu sei, eu sei, mas assim Tem uns que acabam exagerando demais Na pressão da voz E aí é uma questão Como é o caso dela Então, mas é Vem um pouco dessa Da empolgação Uma coisa, igreja Eu fui em vários cultos, né? Deixaram você sair? Deixaram entrar E deixaram sair E aí eu fui em vários cultos E eu ouvi muitas, muitas músicas ali Nos cultos E realmente, quando o cantor ali Ele tá lá no púlpito Ele tá se empolgando Porque o povo vem junto Né? Então Ele acaba, acaba botando um pouquinho mais De peso De De presença de voz, né? Isso é fato Não tem jeito Não tem jeito E ainda mais quando você pega um som Que você não tem, às vezes, muito retorno Né? Não tem o ir Aí você tem o retorno aqui na frente E o retorno não vem com muita voz Acaba se irritando com esse Com a equalização, né? Com os planos Se o senhor quer ouvir boa música O senhor devia começar mudando o seu gosto musical Que é muito ruim Não, não, não Não tem nada a ver É muito ruim Não tô falando de gosto musical Eu devia começar por aí Começa por aí Não tô falando de gosto Eu gosto de tudo Agora, ouvir música com Com a equalização errada E planos errados Mas não dá É...